E quatro meses após o assassinato do caminhoneiro Elvécio dos Santos, o Tribunal Popular do Júri de Terezina realizou a primeira audiência sobre o processo. O advogado da família da vítima conseguiu antecipar a audiência que só aconteceria em 2012. Infelizmente em julho foi marcada a primeira audiência, mas como alguns testemunhas não foram intimadas tempestivamente, eles não compareceram e por esse motivo foi adiado para hoje. Elvécio dos Santos foi assassinado a tiros no dia 10 de maio de 2010. O acusado pelos disparos foi o empresário Flávio de Souza. O motivo alegado foi vingar a morte de um filho morto no acidente de trânsito, mas o caminhoneiro acabou assassinado por engano. Foragido desde que o crime aconteceu, o empresário Flávio de Souza acabou sendo beneficiado pela demora da justiça em expedir o mandado de prisão. Só que há cerca de 45 dias, um outro mandado foi expedido pela justiça do estado. O juiz do processo entendeu que o empresário estaria ameaçando as testemunhas. Esse mandado está em pleno vigor. Foi dado conhecimento às autoridades policiais para que o cumpram. Exatamente por conta de alguns requisitos da prisão preventiva. Entre eles, a ameaça de uma das testemunhas do processo e da própria vítima. Nesta primeira audiência, acusação e defesa apresentam oito testemunhas para depor sobre o processo. O advogado do empresário Foragido diz ter o conhecimento de onde o cliente está escondido. Mas o acusado só deve se apresentar quando forem apresentadas provas contra ele. Sei, mas não posso dizer porque eu tenho a obrigação de guardar sigilo de tudo que eu converso ou conversei com o meu cliente. Nós temos o direito de não ser presos antecipadamente.